Depois de tanto tempo é que eu fui perceber O quanto eu sofri pra poder ter você Se andado do meu lado ser a sua namoradinha Agora eu cansei de te ouvir falar De toda situação que eu fiz você passar Que eu mereço ficar sozinha Tantas vezes eu falei Tantas vezes mais já te perdoei Nada te enchantou Eu não preciso de você pra ser feliz Vou viver a minha vida Fazer tudo que eu sempre quis E não há nada que você possa falar Pois dentro do meu coração Outra pessoa vai estar Muito me esforcei pra ter seu coração Mas tudo que tentei não passou de ilusão E quando me deitava não pensava em acordar Seus olhos me perseguem, buscam meu olhar E por mais que procurem não vão me encontrar Você está sozinha e eu não vou te ajudar Tantas vezes eu falei Tantas vezes mais já te perdoei Nada te enchantou Eu não preciso de você pra ser feliz Vou viver a minha vida Fazer tudo que eu sempre quis E não há nada que você possa falar Pois dentro do meu coração Outra pessoa vai estar E não há nada que você possa falar E não há nada que você possa falar